Fala, galera! Bem-vindos de volta à análise on-chain semanal. E o Bitcoin, galera, continua caindo depois que atingiu a sua alta histórica. E como que tá nossos dados on-chain? A primeira camada, pessoal, ainda não está boa. Nós estamos vendo o silêncio aumentando na rede, tá bom? E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos ficar parado? Não! Vou mostrar pra vocês o mercado de criptogames que não para de crescer. Se liga aí! Galera, os dados on-chain continuam aumentando o silêncio da rede. Essa semana nós vimos um grande pump do volume acontecendo no Bitcoin. Ele subiu aí 25%, ele subiu de 5,3 bilhões para 6,7 bilhões, ao passo que os dados aí da rede ainda continuam caindo. O número de transações continua caindo aí, o número de carteiras novas. Aqui, galera, o que que vocês podem observar? É o histograma de quanto que as pessoas pagaram efetivamente quando compraram o Bitcoin, tá bom? É parecido com o VPVR que vocês veem aí toda vez o André mostrando pra gente que é um perfil de volume de negociação, tá bom? Então lembra que no último vídeo eu mostrei pra vocês, né, que eu tava com medo de perder o suporte. Que suporte que eu tava falando? Eu tava falando disso aqui, ó, dessa região, que era a região onde nós estávamos trabalhando. Já tem 1.9 milhões de Bitcoins negociados nessa região, tá bom, pessoal? E aí quando eu falei que se perdesse esse suporte a coisa ia ficar feia, é porque basicamente ele vem buscar o outro, a outra parte do movimento dele aqui. No caso aqui, o fundo desse movimento seria em 53K, tá bom? E é assim que funciona, galera. Se perder isso daí, ele vem buscar aqui esse outro movimento, se perder, ele vem buscar aqui esse outro movimento, buscando liquidez pra novamente um suporte de alta. Esperamos aí que pare nesse 53K, essa queda, e que a gente possa ver um novo crescimento da rede Bitcoin, Bitcoin, tá bom? Aqui a gente pode ver os preços negociados dos Bitcoins e a quantidade que foi comprada naquele preço, tá, pessoal? Então, da mesma forma, a gente vê o suporte perdido aqui nessa região, né, de 58, 59, mais ou menos, até o time high, e agora nós estamos disputando essa região aqui, tá certo, pessoal? Bom, da análise on-chain, o que que nós podemos ver? Nós podemos ver que nesse exato momento nós estamos tendo aí, ó, uma pequena queda ao redor de 2% no número de transações e também ao redor de 2,2%, uma queda no número de endereços novos usando, ou seja, novos players chegando na rede Bitcoin. Bitcoin. E aí, por conta disso, não acredito que vamos ter uma semana aí muito fácil, tá bom, pessoal? No relatório da Glassnode, foi apontado que a queda do preço está relacionado a uma grande venda que os holders estão proporcionando. Então, a gente falou disso a semana passada, se eu tenho o silêncio da rede aumentando e aí nós temos os holders de grande prazo vendendo, o que acaba acontecendo é uma pressão para que o preço do Bitcoin caia, tá bom, pessoal? O André falou um pouco sobre esse relatório, tá bom? Então, eu vou destacar poucas coisas aqui para vocês, principalmente o que que nós temos que ficar atentos? Foi o que ele disse que tem muita gente que já está em profit, inclusive o pessoal que é o short-term holders, ou seja, o pessoal de curto prazo, né? Veja que eles tiveram um grande profite nessa região agora, de final de outubro para começo de novembro, só que agora está caindo e se eles continuarem a vender, vão ter que ser obrigados a vender com perdas, tá bom, pessoal? Outra coisa que chama bastante a atenção nossa aqui no relatório da Glassnode é o profite. A maioria dos endereços, quando chegou na região de 68, 69 mil, a gente tinha mais de 95% dos endereços em profit, ou seja, com lucro, podendo vender, tá? Isso caiu bastante agora, chegou aí, quando a gente chegou na região de 57k, ainda assim, 85% dos participantes, dos players, está com lucro, está em profit. Então, isso é uma ameaça constante, certo, pessoal? Não tem como a gente não perceber que existe essa pressão de venda ocorrendo. Aqui vocês podem ver o SOPR, que é um indicador para a gente, mostrando o quê? Sempre quando ele toca essa linha para baixo aqui, ele mostra um indicativo de compra, tá bom? Veja que nós tivemos em julho, né? Esse SOPR bastante baixo, e agora ele voltou de novo, fica abaixo de 1, indicando que pode ser um ponto interessante de compra para o Bitcoin. Uma notícia boa que traz o relatório da Glassnode é o SVAB, que eu já mostrei para vocês, que são as bandas das idades que estão sendo vendidos os Bitcoins. Então, veja que as moedas mais antigas, está certo? Elas tiveram um grande aumento, só que agora elas voltaram a cair de novo para o final desse mês de novembro, indicando que talvez a força de venda esteja perdendo força. Sobre o sentimento, sobre como as pessoas estão buscando Bitcoin na rede, então, eu tenho traqueado esses dados para mim, para fazer essa análise de sentimento. Então, vejam que o interesse pelo Bitcoin veio caindo, ele teve a alta máxima dele lá em maio, coincide com a alta do Bitcoin, e depois, em setembro, ela teve a mínima dele, e agora está se recuperando, ainda que a curto prazo, né? A gente olhando só essa semana, a gente ainda vê muito tímido esse movimento, tá bem, pessoal? Mas, está tudo ruim? Não, não está. Se você estivesse no nosso grupo do Telegram, então, já convido vocês aí, quem ainda não está no grupo do Telegram, tem que participar, está aqui toda a turma falando, o Diego Kemmer, ele sempre tem boas ideias, eu gosto de seguir ele bastante, as ideias dele. Pessoal, participem aqui, ele sempre tem as mensagens fixas aqui, você também tem o canal do André, também de alertas, se inscrevam no canal também, porque vocês recebem informações fresquinhas, e ficariam sabendo o quê? Como eu disse pra vocês, eu criei um indicador de sentimento de alta, a Isa aí, né? Usando as palavras que estão indicando alta, versus subtraindo as palavras que estão indicando baixa, então, é um indicador, basicamente, de sentimento das pessoas, tá bom? Então, quando as pessoas estão pensando que vai em alta, esse indicador sobe, quando as pessoas começam a pensar que vai cair, esse sentimento cai também, e assim por diante, agora, a longo prazo, a Isa está apontando um sentimento de alta, tá bom? Ainda que a curto prazo, vejam aqui como que está isso, né? Ela mostrou um pequeno alta aqui, que foi uma subidinha, que é a linha azul, tá vendo? A linha azul é o preço, ó, tá? Depois, ela mostrou queda aí pro dia 19, depois do dia 19 pro 21, ele mostrou um sentimento de alta, que logo desabou agora, junto com o preço. Talvez vá buscar aí a região mais baixa aí, desse segundo movimento, tá? Tá tudo ruim, professor? Você só tem notícia ruim pra dar pra gente? Não, sempre tem notícia boa, e a notícia boa é o mundo cripto invadindo os games. O mundo dos games não para de crescer, tá certo, pessoal? Percebam que o mundo dos games aí, ó, apesar da gente estar esperando pros próximos anos um bear market, o mundo dos games não para de subir, e eles estão esperando pra 2024, 218 bilhões de dólares. Antes, esse mercado era principalmente dos consoles, né? Dos videogames, e agora, com a invasão dos smartphones, a indústria dos games para fones cresceu muito, e obviamente que nós estamos lá também, o mundo cripto tá lá, e veja que o interesse por criptogames não para de crescer. Isso daí é bastante interessante, porque o primeiro FUD que inventaram aí contra o Bitcoin é que ele era uma moeda de videogame, e agora os games estão evoluindo, porque começam a pagar os participantes com dinheiro, com criptomoedas, tá bom, pessoal? Ainda que o interesse agora também não está tão em alta, ele pegou um fundo aqui nessa semana e parece que vai voltar a crescer. Quais moedas vocês podem comprar? Bom, isso é fácil, vocês podem olhar aqui, ó, tá vendo? Aqui no site você pode pegar, da CoinGecko ou da CoinMarketCap também, todas elas têm, você pode pegar as top game moedas, tá vendo? Aí aqui você tem as moedas tops, as que mais estão ganhando mercado. Então veja que a X-Infinity, ela chegou a uma capitalização de mercado de 8,7 bilhões. Já é bastante, né, pessoal? Aí já não sei se ainda é uma oportunidade grande de você fazer um bom capital aí, porque se eu começo a pensar, por exemplo, que o Candy Crush, que foi um joguinho que fez muito sucesso, foi vendido por 5,9 bilhões de dólares. Então acho que quando chega nessa casa de bilhões, é mais ou menos o que esses joguinhos devem valer mesmo, tá? É difícil precificar essas coisas novas, tá certo, pessoal? Ó, tá vendo? Sandbox, esses todos o pessoal tá falando lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então quando você se inscrever no Telegram do nosso grupo, tá lá o indicativo aí, tá certo, pessoal? Também se inscreva no grupo de alertas, tá? Você vai encontrar toda a galera lá, ó, o Diego Kemmer, por exemplo, tá sempre mostrando pra gente as análises dele aqui, bastante interessante. Então acompanha, não percam esse tipo de informação, tá bom? Eles já mandaram call pra várias informações, nós temos vários caça-moedas ali, pessoal que sabe fazer análise de sentimento, a Gala, por exemplo, muita gente falou, veja que a Gala, o CEO da Gala, é o Eric, foi ele que inventou o FarmView do Facebook. Na época, lá em 2014, ele tentou conectar junto com o Bitcoin, mas não conseguiu, tá bom? Um fera que eu sigo no nosso grupo lá, é o Daniel Mineiras, vale a pena seguir ele, e aí vocês vão ver, por exemplo, o UFO Game, eu tenho comprado, pra falar pra vocês, umas mais abaixo aqui, até coloquei algumas pra vocês, mas se vocês entrarem lá no nosso grupo, vocês vão ver que tem dica toda hora, eu não sei se tá muito esticado o preço agora, então fiquem atentos, teve muita gente na live hoje, falando da Decentraland, da Mana, né? A Mana também peguei bastante dela, 2,10, depois vendi a 3,40, comprei a 2,85, e agora tô esperando os 4,40 pra vender de novo, tá bom? Mas olha aqui, outra que eu peguei baratinho, foi essa UFO Gaming, olha só como que está o interesse da UFO Gaming, agora no final de ano, tá certo, pessoal? Eu tenho visto esses joguinhos, é um joguinho bastante interessante, com uma interface gráfica bem legal, tá? façam as análises de vocês, pra decidir onde vão investir, tá? Outro que eu peguei foi Illuvium, veja que também o interesse por ela tá aumentando muito, nesse final de ano, esse joguinho tem uma interface gráfica muito legal, Illuvium, é um joguinho de RPG, então esses tipos de joguinhos, acho que ainda vão dar muito o que falar no mercado, tá bom, pessoal? Outro interessante projeto é a Bloctopia, a Bloque, né? Veja que o interesse também tá altíssimo agora, nesse final de ano, e é basicamente esse mundo descentralizado, que o pessoal tá tentando desenvolver ideias em cima disso, então ainda vai ter muito mercado pela frente, nesse mundo cripto aí, principalmente nos criptogames. E o que nós podemos então concluir da análise on-chain dessa semana, é que nós provavelmente ainda vamos testar o fundo desse movimento, eu não vi a análise ainda do André, mas acredito que deva ser ao redor de 53, 54K, ainda estamos correndo riscos aí, pessoal, o silêncio na rede aumentou, de tal forma que a análise on-chain não está suportando grandes pumps aí, grandes movimentos do Bitcoin na próxima semana, tá bom, pessoal? Isso pode mudar rapidamente, vocês sabem como que é o Bitcoin. Eu queria agradecer vocês, pessoal, eu queria agradecer de coração os likes que vocês sempre têm deixado, as mensagens que vocês têm deixado, vocês sabem o quanto isso é importante pra gente continuar a divulgar a análise on-chain no canal. Valeu mesmo, pessoal, vejo vocês, até a próxima semana!